Agora, olha, a gente está de volta para falar de um drama de quem aguarda por uma cirurgia na rede pública. Imagine só, se coloque no lugar de ficar um ano sem levantar da cama de tanta dor. É isso mesmo, essa é a situação de um idoso de 72 anos que espera por uma cirurgia urológica. E a família, Bruna, não sabe mais o que fazer. Vamos acompanhar então a situação desse cidadão aqui da nossa região. Seu Alberto mal consegue conversar com a nossa equipe. Tem como descrever a dor que o senhor sente quando precisa urinar, quando levanta para tentar caminhar? O senhor consegue descrever para a gente? Não consigo, porque é tanto que não dá para falar. É tanta dor que a gente não consegue nem mexer a vez. Seu Alberto, o senhor está há quanto tempo assim já passando por esse sofrimento? Em um ano e dois meses. O que os médicos dizem para o senhor? O idoso de 72 anos tem uma inflamação na próstata e pedras na bexiga. Nesse exame de ultrassonografia, dá para ver bem o tamanho das pedras. O problema começou há mais de um ano e só tem piorado. Já faz duas semanas que o seu Alberto mal consegue levantar da cama. Para urinar, ele usa uma sonda. O amigo Rogério, a ex-mulher e o filho do idoso se revezam nos cuidados. Vai fazer um ano e três meses que nós estamos nessa lida, né? Que vai para o Marieta, vem para casa, volta para o Marieta e eles não dão uma decisão de quando vão operar. O que eles só sabem dizer para nós? Que é para ficar na fila de espera porque não é um caso tão grave assim. Que é para ele ficar na fila de espera porque eles não podem passar na frente dos outros pacientes. Na situação que ele está, ele tem condições de esperar? Com certeza que não. Porque é só nós que sabemos o quanto ele sofre em cima de uma cama. E quando dá as dores nele mesmo, não tem ninguém que suporta o quanto ele grita e chora. Para resolver os problemas de saúde, o seu Alberto precisa de uma cirurgia. O protocolo de encaminhamento do urologista na Secretaria de Saúde de Itajaí é de fevereiro de 2017. Mas até agora não se sabe quando ele vai ser atendido. Nos papéis, em nenhum momento ele foi encaminhado para o atendimento de urgência. Não tem como eu pagar uma cirurgia para ele. Se eu pudesse, eu tinha feito. Eu já tinha pagado. Porque é um ser humano. Então, eu não posso fazer nada. Nós estamos de mão atada. Por meio de uma nota, a Secretaria de Saúde aqui de Itajaí respondeu que as cirurgias que o seu Alberto precisa, que são para a próstata e também para a retirada das pedras na bexiga, não são realizadas aqui na cidade. Sabe por quê? Porque os profissionais de urologia daqui da nossa região não se interessam em fazer esse tipo de procedimento, porque o valor pago pelo SUS é muito baixo. Por isso, o paciente foi encaminhado para a Secretaria de Estado da Saúde. Ele está em uma fila estadual para passar pela primeira consulta com o cirurgião urologista. Se essa situação aqui não é prioridade, o que será então? Um ano e dois meses, que muitas vezes ele falou que não consegue nem se comunicar com as pessoas, de tanta dor que ele sente, é um problema urológico. Sabemos da questão burocrática que existe no Sistema Único de Saúde, a desvalorização da tabela SUS para os profissionais da medicina também, a dificuldade de um profissional dessa especialidade e um alto custo em relação ao tratamento particular. E daí, o que fazer com um cidadão como esse que está sofrendo? Ele falou que ele é um ser humano, mas nem com um animal, nem com um cachorro se faz algo como isso. A questão burocrática acaba impedindo o atendimento especializado ao nosso cidadão. E a Secretaria de Saúde Itajaí diz ainda que, por causa dessa dificuldade em fazer procedimentos urológicos na cidade, o município já está em tratativas para fazer um mutirão ainda neste ano. Hoje são cerca de 65 pacientes esperando por um procedimento urológico aqui em Itajaí. E a nossa equipe de reportagem ainda não conseguiu contato com a assessoria da Secretaria de Estado da Saúde para saber qual a situação do Sr. Alberto na fila de cirurgia.